Bill Burr é um dos comediantes mais populares da atualidade, apesar de ter dito milhares de coisas que fariam com que qualquer outra pessoa fosse cancelada. Hoje vamos ver como Bill consegue dizer essas coisas controversas sem ferir seus relacionamentos ou sua popularidade, aprender apenas alguns desses hábitos te permitirá entrar em qualquer conversa com confiança, sabendo que você pode compartilhar sua opinião sem perder o respeito das pessoas. Antes disso, uma nota rápida. Esse vídeo é sobre psicologia, não sobre nenhuma crença em particular. Portanto, se você discordar fortemente de qualquer coisa que o Bill disser nesses próximos vídeos, então eles foram bem escolhidos. A primeira e mais óbvia coisa que o Bill faz é fazer as pessoas rirem. Se você conseguir fazer alguém rir, é mais provável que ele fique bem com o que você disse, mesmo que seja algo que a pessoa odiaria, caso alguém tivesse dito de outra maneira. Mas como o Bill faz você rir enquanto está dizendo algo com o qual você poderia discordar? Aqui vai um exemplo rápido. Um jogador da NFL que bate na sua esposa nunca o faria parar de assistir futebol. Bill tem muitas maneiras diferentes de fazer as pessoas rirem, mas uma das mais fáceis é criar uma imagem mental ridícula, algo que te pega desprevenido e é específico. Aqui ele compartilha outra opinião potencialmente controversa. Ele acha que os pagamentos de divórcio são injustos para o ex-parceiro que ganha mais dinheiro. Note essa especificidade. Você quer aprofundar do café da manhã para os cereais, para os sucrilhos coloridos. Assim como ele fez antes, quando deu o exemplo do rapaz arremessando o bebê, vestindo seus sapatos Oxford. Esse é um padrão que você vai ver ao longo do vídeo. Aqui vai mais um exemplo rápido. Você pode ver o Conan rir muito quando o Bill pinta uma imagem específica e exagerada. O contexto é que o Bill está explicando porque ele acha absurdo que a maioria das pessoas tenha sentido simpatia pelo serial killer que a Charlize Theron interpretou no filme Monster, Desejo Assassino. Foi um serial killer. Você sabe o que eu quero dizer? Quando você viu o filme do Jeffrey Dahmer, não foi como... Ah, alguém põe o sanduíche do sábado na minha assa. E eu confuso as pessoas com comida, então eu... Então ele fez uma grande excusa para eles. Você sabe? Ela era um f*** psíquo matando pessoas, e ela deveria ter morrido. Mesmo quando eles mataram pessoas, é de alguma forma nossa culpa. É... É... Não é real. O que... O que é o primeiro... O que é o sábado na minha assa? O que é o sábado na sua 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 assa? Conan poderia ter seguido com uma discussão genuína sobre as opiniões da sociedade sobre serial killers homens e mulheres. Mas em vez disso, ele está morrendo, rindo da absurda especificidade de um sanduíche de atum no traseiro, gerando canibalismo. A segunda coisa que você vai notar que o Bill faz quando ele está prestes a cruzar a linha do politicamente correto é começar por validar o outro lado. Isso é chamado de acompanhar a realidade do outro. Você afirma parcialmente o que eles acreditam antes de entrar em sua própria perspectiva polêmica. Por exemplo, aqui vai um pouco do que o Bill diz sobre abuso doméstico. Antes de dizer qualquer coisa diferente, ele deixa claro que é obviamente ruim um homem bater numa mulher. Só depois de ter deixado claro que ele concorda que o abuso doméstico é ruim, é que ele entra em sua opinião potencialmente controversa. Então, no final da hora, eles chegam à conclusão lógica. Eles dizem que não há razão de atingir uma mulher. Não há razão de atingir uma mulher. E eu estava tipo, realmente? Eu poderia dar mais de 17 anos no topo da minha cabeça. Realmente? Não há razão? Como é isso? Você maria uma garota, você se amava, você compra uma casa. Você vai ao trabalho todos os dias, pagando a casa. Você vai ao trabalho um dia, ela se amava no quarto do meu quarto, você manda-lhe papas divórcios, você tem que ir embora, dormir em um futão e ainda pagar por essa casa que ela vai ficar na. Não há razão. Eu não estou dizendo que você deveria fazer isso, mas há muitas razões nessa história. Depois de compartilhar sua opinião impopular de que existem razões para isso acontecer, mas que nenhuma delas justifica o fato, ele volta atrás e aborda a objeção mais provável à sua visão. Depois busca criar um caminho do meio para todos poderem se encontrar em um mesmo lugar. Eu realize que eu estou ficando muito ignorante agora. Eu realize que. Eu me extende um olive branco, então. Eu realize que há alguns animais aqui, ok? Horrible guys, you know, que tem um dia em um dia em um dia em um dia, come home, tuna casserole, e já começa a jogar. Recapitulando, validar o outro lado onde for possível, expressar sua própria opinião impopular, abordar a objeção mais comum e depois tentar terminar em terreno comum. Isso permitirá que as pessoas concordem com sua visão impopular sem sentir que precisam mudar qualquer um de seus valores gerais. Tudo isso foi feito durante um especial de stand-up comedy. Mas no fluxo de uma conversa informal, você não precisa fazer os quatro de uma vez só. Você pode começar apenas com os dois primeiros passos e deixar que a outra pessoa levante suas próprias objeções antes de tentar encontrar uma base comum. Por exemplo, aqui vai o Bill discutindo a frase Acredite nas Mulheres, com Conan. Novamente, ele começa validando o outro lado. Sim, devemos acreditar na maioria das mulheres. Depois, ele dá a sua opinião politicamente incorreta, de que todas é longe demais. O medo que a maioria das pessoas tem de compartilhar uma opinião impopular é que isso fará com que as outras pessoas gostem menos delas. Isso porque as pessoas muitas vezes interpretam uma opinião oposta à sua como sendo um ataque direto às suas crenças e, portanto, à sua identidade. O Bill tem dois hábitos fáceis que você pode roubar para ajudar a suavizar essa sensação de ser atacado. O primeiro é reconhecer que você não é um especialista. Bill é um comediante. Por isso, quando ele vai a essas conversas, muitas vezes é com algo sobre o qual ele já pensou bastante. Mas ele deixa claro que não é um especialista e que pode estar errado. As pessoas frequentemente se espelham na conversa. Portanto, se você reconhece que não é um especialista, é muito mais fácil para as pessoas ao seu redor fazerem o mesmo. A segunda coisa que você pode fazer é verbalizar se você perceber a outra pessoa ficando desconfortável. Isso mostra que você está socialmente consciente e sintonizado com a reação dela. Por exemplo, aqui vai um clipe onde o Bill está descrevendo uma lésbica que ele viu. Aqui vai outro com o Conan. Você pode ver que as coisas ficam um pouco desconfortáveis. Mas depois que ele chama atenção para isso, ele libera atenção e gera uma grande gargalhada. Você provavelmente notou que o Bill muitas vezes combina isso com algum tipo de humor autodepreciativo. O que funciona bem, porque ele é um comediante e seu objetivo é fazer as pessoas rirem. Em sua própria vida, você pode seguir esse caminho ou pode simplesmente dizer algo como Ei, posso sentir que isso está começando a ficar desconfortável para você. Não era minha intenção. Você quer passar para outro assunto? Quer a pessoa escolha isso ou não? Vai melhorar seu relacionamento e ajudar a conversa a correr bem se eles virem que você prioriza o relacionamento e não simplesmente fazer valer seu ponto de vista. Isso mostra que seu objetivo é discutir uma ideia, não lutar contra uma pessoa. Isso se vincula diretamente a uma mentalidade que o Bill tem. Ele está disposto a mudar de opinião. Por exemplo, olha ele falando com o Conan sobre a controvérsia da foto do Joe Biden. A princípio, ele oferece a clássica raiva dele. Mas no final, ele deixa claro que essa não é realmente uma opinião pela qual ele vai discutir com você. Ele só olha como ele está posando e as pessoas falam, o que ele está fazendo? Por que a sua mão está lá? Ele só se encerrou? É tipo, como você está cansado? Isso é por isso que ninguém de qualquer... qualquer pessoa de ser adequado e decente vai correr para o presidente. São os milênios. Você é um monte de ratos. Tudo que você está fazendo é tentar fazer as pessoas em problema. Então, são os milênios que estão fazendo o impossível para qualquer pessoa correr para o presidente agora? Eu não sei o que é. Eu não tenho problema. Você disse que é o que é. Olha, isso foi há muito tempo. Isso pode ser difícil de fazer enquanto se fala sobre tópicos mais sensíveis. Mas se você puder ter isso em mente, será fantástico para a sua felicidade e para a qualidade dos seus relacionamentos. Uma coisa que íamos falar hoje era sobre o uso hilário que o Bill faz da raiva. Afinal de contas, a revista Rolling Stone o nomeou o rei da comédia de raiva. Mas o Bill parece pensar que sua raiva é mais uma maldição do que uma bênção. Brutal. Eu não quero ser esse cara, você sabe? Eu estou a metadeira pela minha vida nesta idade, você sabe? Quando eu tenho sido um filho angreio de uma p*** e eu tenho que virar isso ao redor, mano. Eu estou empurrado com o meu... Eu não quero ser aquele cara. Você morre como o cara angreio. Esse é o pior cara de morrer. Você tem toda essa coisa que você está sentindo. Então, você está sentindo com tudo isso e você não se abordou. Essa última parte é verdadeira. Carregar raiva, tristeza ou ansiedade reprimidas prejudica seu relacionamento com os outros e sua capacidade de ser feliz e de atingir seu pleno potencial. Se isso faz sentido para você e você quer aprender como desenvolver uma confiança interna sólida e liberar sua ansiedade, você pode se interessar no nosso curso Universidade Carisma. É um programa passo a passo que te diz exatamente o que fazer todos os dias para pegar o que você está aprendendo e transformar em um hábito automático. Para que 30 dias depois você irradie confiança e carisma naturalmente sem sequer pensar nisso. Em vez de falar sobre o programa eu mesmo, aqui estão algumas coisas que nossos membros já disseram. Esse primeiro comentário veio apenas uma semana depois de começar o programa. Ao passar pelo módulo Primeiras Impressões, consegui começar conversas com pessoas que nunca teria conseguido antes. A lição sobre como fazer perguntas para extrair valores é ouro. Obrigado a todos que desenvolveram o curso. Já mudou minha vida. Outro membro escreveu, eu não me sentia realmente confiante. Ficava constantemente buscando validação e me preocupava demais com as opiniões das outras pessoas. Mas agora minha vida melhorou tremendamente por causa da Universidade Carisma. Acho muito mais fácil me conectar com as pessoas, ter ótimas interações e ser feliz mesmo que as coisas não corram do jeito que eu quero. Fazer esse curso foi uma das decisões mais impactantes da minha vida. Não posso recomendar o suficiente. Esse curso tem literalmente uma garantia de mudar sua vida. Você pode fazer o curso inteiro e se não achar que valeu cada centavo, você pode pedir o reembolso imediatamente. Se você quiser dar uma olhada para ver se o curso é para você, clique no link na tela agora ou na descrição do vídeo para saber mais. De qualquer forma, espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo. E até a próxima. E aí E aí